Onde que eu tô? Ai, nossa, parece que alguém bateu muito forte com a minha cabeça. Você está presa. Que lugar é esse? Em nome do cachorro policial. Em nome do cachorro policial. Cachorro rei, né? De onde eu tô? Você vai pegar cadeira elétrica. Quê? Mas o que que eu vi? Não é isso, não. Calma aí, cadeira elétrica. Ah, não, não. Ah, não, não. Pulei a tapa, pulei. É que eu sou novato. O seu crime foi vasculhar lixo demais. Ah, mas é só assim que eu sobrevivo, ué. Dá pra me soltar. Tá machucando. Quem vai soltar você? Você vai lá. Vai você, Mica. Vai me soltar? Que bom, obrigada. Soltar? É pra soltar? Sim, soltá-la, pode soltar-la. Ah, obrigada, viu. Eu não vou arranhar. Mas estou acelerada, porque soltar um gato desse jeito assim não é legal. Eu sou contra gato. Obrigada, viu? Mica, se precisasse, usa o taser. Sua chata. Quem são vocês? E por que vocês me prenderam? Por que eu sou chata? Não, calma aí, calma aí. Vamos conversar. Eu posso te dar um osso. Você quer um osso? Não, eu não... Nossa, mas esse osso aqui é de dinossauro? Meu Deus. Me dá, meu osso. Me dá, meu osso. Não quero isso. Meu osso. Eu não gosto de osso, seu nosso. Garota. Que foi? Garota, gata, preste atenção. Silvio, você tenta qualquer coisa? Tenta. Ai. Já entendi, né? Ai, o que que você fez? Eu tô tonto. Eu sou o delegado. Garota, gata. Chega mais perto. O que que vocês querem comigo? Chega um pouquinho mais perto. Eu já tô aqui. Ai, credo, cachorro nojento. Isso aqui faltava agora. É, realmente. Ela tá fedendo. Eu não tô fedendo. Eu sempre tomo banho. É verdade. Por que não tem uma caixinha aqui? Fique de olho nela. Eu vou preparar as coisas. Tá entendido? Preparar as coisas. Olha aqui, vocês não me explicaram nada. Por que que eu tô presa, hein? A vantagem de prender um gato é que ele não precisa nem no banheiro pra poder tomar banho, essas coisas. Ele mesmo se dá banho dentro da céu. É, eu sou auto-limpante. Você cometeu um crime. Crime? Se é linda demais, pode me prender mesmo. Creme? Subiu no telhado da pessoa errada, beleza? Sim. Ah, é mesmo. Você fica basculando o lixo de toda vez do Zé. Do Zé. Do seu Zé. Ele reclamou com a gente e a gente te prendeu. Tá entendido? Mas eu não tenho casa pra me alimentar. Eu preciso gastar lixo. É proibido basculhar o lixo do seu Zé. Ô, senhora Estã, posso dizer o que ela fez? Pode dizer que eu fiz. É o seguinte. Além dessa lixeira do Zé aí, ela foi vista, né, mexendo na lixeira do Zé. Então ela foi incriminada. E aí ela sabia que ela ia ser presa. E aí ela fugiu lá pro Japão. E aí ela invadiu a casa do Takamasa no muro. Entendeu? E aí ela acabou roubando todo o estoque de peixe dele. Você acha mesmo que a gente não ia te pegar? Mas eu não fui pro Japão, seu bobão. Do que você tá falando? Vocês prenderam uma gata errada. A gente te pegou com a mão na botija, lá na casa do Takamasa no muro. Não, botija não. Com a mão nos peixes. Não, eu não fui pro Japão. Vocês estão confundindo a gatinha aqui. Dá pra me soltar? O senhor Takamasa no muro... Peraí, peraí, peraí. ...tá feliz com a sua prisão. Peraí, 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 só me. É você mesmo, é você mesmo, é você mesmo. Não é, não é, não é. Então eu tô... Eu reconheço o cheiro fedorento de gato de louco. Então quer dizer que eu tô presa porque eu tava revirando lixo? Sim. Nem faz sentido isso, vocês são malucos, sabia? Tá, eu não vou mais revirar lixo. Deixa eu sair. Fiquem de olho nela, vou preparar. Preparar o quê? Ah, meu Deus. Olha, é o seguinte, você nem pensa em tacar a sapatinha pra fora daí, beleza? Ah, é mesmo. Senão você vai tomar a mordida do grande cachorro. Eu vou arranhar você, você vai ver. Pode tentar, essas barras... Essas barras são extremamente poderosas. Ah, eu vou conseguir sim. Tá, eu não vou conseguir não. Aí, senhorita cachorro. Ai, como eu saio tô aqui? Dá uma olhada nela aí que eu vou lá no hidrante. Tá bom. Hum, ela é legal. Oi, senhora cachorro, você é a Mika, né? Isso. Ah, você é tão bonita, sabia? Diferente dos outros cachorros. Muito obrigada. O que você acha de... Eu tô com uma fome. É... Aqui é uma prisão, né? Então deve ter refeitório, não tem? Ah, tem sim, tem. Se você quer comer, a gente pode comer. Ai, eu quero. Eu quero. Você pode me levar? Sério? Nossa, que legal. Eu só vou no refeitório comer. É, refeitório comer? É, só quero... Ai! Volta pra dentro agora. Mas ela deixou eu sair. Tudo bem, você vai pro refeitório. Ela não manda em nada aqui, não. Sobre a supervisão, andando. Tá, ela pode me supervisionar? Não, eu vou com você. E você é quem, hein? Eu sou o delegado aqui. Ah, o delegado de coroa. De coroa. E eu sou o recruta. O Stan, ela é a Mika e você é o Saulo. Sou o recruta Saulo. Eu sou a Laysa. Lai Gartini. Lai, pode me chamar de L... Quer dizer, vocês me chamam de Laysa. Lai Gartini. É, eu sou uma gata. Pode me chamar de Lala? Pode, claro. Lai. Tá bom. Lala, olha, o refeitório é pra cá. Ah, é pra cá. Nossa, ela é muito mais legal. E essa porta aqui é pra onde? Essa porta aí é pra você não prestar atenção. Depois você vai ver. Ai, achei que era saída. Você não é para estar aqui. Vai para o refeitório agora. Antilo. Tá, é... Ai, mas só tem osso aqui, ração. Eu tenho um peixe que você vai gostar. Sente. Eu quero um peixe, eu quero um peixe, eu quero um peixe. Por favor, eu quero um peixe. Um peixe suculento. Ai, cadê, cadê? Espiroso. Fique à vontade. Vai a cu. Aham. Ah, eu não quero isso, não. É uma delícia. Eu quero um peixinho cru, por favor, por favor. Tá bom. Eu conheço muito bem. Ai, que delícia. Eu adoro peixe. Nossa, vocês vão me prender e vão me alimentar. Adorei ficar aqui. Para de me cheirar, seu maluco. Credo, cachorro nojento. Eu não sou nojento, não. Eu estou apenas confirmando se você é mesmo a suspeita. Ah, já falou que é. Mas olha só. Eu não vou mais com essa lixa. Fora do treino físico. Andando. Guardas. Escuta ela. Estamos escutando ela, senhor. Vamos fazer um desafio para ela. Vamos fazer um desafio para ela. Fica longe. Desafio? Que desafio? É um desafio. Se você ganhar da gente, você pode ir embora. Sério mesmo? Não, não, não. De que lado você está? Eu sempre aceito um desafio. Mas é assim que funciona. Eu adorei ela. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Você adorou ela? Se você passar por todos os trajetos, com certeza, e passar, e depois terá a última prova. Você poderá ser livre. Tá, eu tenho que passar todos os trajetos e eu vou ser livre. O primeiro trajeto é marcar território. Ah, mas eu não marco território em hidrante. Bota uma areia aqui para ver se eu não marco. Boteira, você vai treinar a sua movimentação de um cachorro. Mas eu não sou cachorro. Como que eu vou treinar a minha movimentação? Realmente, de um gato. Olha só, eu sou uma gata bem rápida, viu? Será que passar zigue-zague? Zigue-zague? É o seguinte, então. A gente vai começar por aqui. O que você está se achando muito? Você está se achando demais, você está se achando demais. Tem água aqui, eu não quero. Boa ideia. Vamos no vão, vamos no vão. É só atravessar e pegar o esquilo ali no fim. É isso aí. Vem sim. Eu estou preparado. Você está? Estou no esquilo? Valendo. Mas não, mas espera aí. Não! Cai na água. Não, eu sou o primeiro. Estou malhada. Ai, tá bom. Ai, agora eu estou tonta. Como que eu vou passar? Eu não estou conseguindo enxergar nada. Tá bom, só tem que passar, né? Tá, passei. Nossa! Que espécie de gato. Calma aí, calma aí. Passei. Pega o esquilo. Ela roubou. Tá bom, posso comer? Não se come o esquilo. Isso não vale. Isso não vale. Agora... Valeu sim, você falou que eu tinha que atravessar. Nada disso. Falou que eu tinha que atravessar. Eu ganhei. Não, 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 não. Era por baixo. Passar pelos pneus. Pelos pneus? Passar por baixo. Ela ultrapasseou. Vocês não falaram que era por baixo. Trapaceira. Ela tem um bom ponto. Ela razou. Pois é. Trapaceira. Me lembro de demitir você. Desculpa. Me lembro de demitir você. Desculpa, desculpa. Tá, e aqui? Eu tenho que fazer o quê? Passar entre os pneus. Pneus? Pneus. Nossa, eu... Eu sempre soube que o cachorro era meio burro mesmo. Tá, já passei. Você estava falando o quê? Não, eu falei nada. Você falou o quê? Já... Como ouço falar isso do meu querido capção? Que isso, seu maluco? Você vai ver. Eu vou te jogar pra fora dessa prisão. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, vem fazer o trajeto direito. O rei é burro. Vem cá, ó. Tá bom. A gente tem que fazer a corrida. Ah, a corrida. Contra você? A gente tem que dar três voltas aqui nessas círculos. Tá bom, melhor de três, então. Então eu preciso ganhar duas. Tá. Ó, você sai daqui com esse negócio que você me deixa tonta. Tá bom, tá bom. Tá, vai. É só contar. Quer ver ela roubar de novo? 3, 2, 1, vai. Ai, isso aqui me deixa tonta. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Foi quantas já? Só fui a primeira. Já foi duas. Não, foi a primeira, foi a primeira. Aê, ganhei. Ganhei. Roubou. Roubou de novo. Só porque eu sou rápida, né? Não, você vai ver a ladrona. Mas agora do nosso rei você não ganha. Não ganha. Você vai passar por aqui, ó, fazendo isso aqui. Agora eu tenho que mostrar pra ela não trapacear. E depois você vem pra cá. Ah, tá bom. Começa por aqui. Então por que eu passei o pneu? Nem era pra passar lá. É porque ele é burro, eu falei. Ah, tá bom. Não é que eu sou burro. Então tem que ser de gato. Você vai ser demitida. Olha só, eu sou o rei. Você falou o quê? Vai mostrar. Vai embora. Tadinha, ela é minha amiga. Nossa, preste atenção. Eu sou o rei. E eu invito as regras. O que foi? Posso ficar com o salário dela? Celular? Fique à vontade. Não, salário. Salário. Celular. O quê? Salário. Ela tá chorando, tadinha. Chore mais. Você morreu de regula. Chora agora, chora, chora agora, chora. Tô com seu salário agora. Tadinha, nossa. Um cachorro bom terá que passar por diversas provas. Não de uma vez. Entendido? Tá bom, tá bom. Vou devagar agora. Zigue-zague, vou te ensinar. Veja como o rei ensina. Tá bom. Ai, você tem que ganhar do rei. Vai lá. Ah, mas ele falou que tava me mostrando. Ele tá te enganando. Ah, entendi. Assim, assim, assim. Assim, 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 assim. Ué, mas você deu cinco voltas aqui. O rei esqueceu do último. Esqueceu do último. Pronto, passei. Ah, nessa lá não roubou. Ah, não tem como roubar aqui. Mas o rei trafaceou. O rei chegou aqui e ele foi direto pro pneu. É verdade. Eu acho que você é um gato. Não é possível. Vaza. Tadinha, ela tá chorando. Não gosto de ver ela chorando. Quer dizer, eu nunca fumo. Preste atenção. Tá, eu ganhei agora. Última prova. Última prova? Mas você falou que era só isso aqui e eu tava liberada. Eu falei que teria uma prova final, não falei? Falou. Então, a última prova é você fugir dos cachorros e tentar fugir da prisão. Peraí, que cachorros? Esses aqui? Não. 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 Só corra. Só corra. Só corra. Toma. Tem que contar as três. Meu Deus. Não. Já brincou em ela. Só corra. Só corra. Só corra. Só corra. Coloca ela dentro da ração. Eu preciso fugir dessa coisa. E aí, aí, aí. Cadê?